Whey concentrado da Growth é bom ou é ruim? Quais são os pontos positivos e negativos dele? Tem um bom custo-benefício, o sabor é bom, dilui bem... E será que ele é a melhor opção pra eu comprar? E aí, Matheus aqui, bora já pros pontos positivos que o primeiro é... Como o próprio nome fala, 80% desse Whey é de proteína. Então temos 24 gramas de proteína por dose, sendo que a dose tem 30 gramas. Só é importante alertar que o sabor natural dele, que tem 24 gramas... Os demais vão ter 23, mas mesmo assim é uma excelente quantidade. Para aqueles que perguntam se vem com dosador, se vem com scoop, ele vem sim. É esse dosador aqui, que ele cheio tem 10 gramas. Ou seja, a dose é pra colocar 3 dosadores desse dando 30 gramas. O preço dele no boleto ou no Pix sai a R$99. Aqui ele fala que rende 33 doses, mas se a gente for mais chato e calcular direitinho, a gente vai ver que rende 33,3 doses e que o valor por dose dele sai então a R$2,97. Menos de R$3 a dose. Outro ponto positivo, embalagem de 1 quilo, diferentemente da maioria dos outros refis, que são 900 gramas. Aqui até mostra uma conta, que se fosse 900 gramas, ele custaria R$89,10. Uma outra característica muito bacana do Whey da Growth, é que ele tem 0 gramas de gorduras saturadas e que também tem um teor bem baixo de sódio. Outro ponto positivo, é que nas métricas de quantidade de BCAA, de proteína e também de aminoácidos essenciais, esse Whey Protein bate todos esses números. Como a própria embalagem também faz questão de mostrar aqui. E se você quer saber melhor quais são esses parâmetros, eu vou deixar um vídeo pra você na descrição explicando como escolher um bom Whey Protein. O ponto negativo dele é a embalagem. Que sim, ela não é ruim. A vedação dela é boa e tudo mais, mas logicamente a gente sempre prefere pote. Porém, pra ter um melhor custo-benefício pra gente, aí logicamente fica aceitável esse tipo de embalagem. Ele é um Whey que normalmente vai muito bem nos testes, assim como todos os produtos da Growth, né? Que inclusive a creatina dela também tá no top 5 creatinas aprovadas por lá, do que eu vou deixar o link pra você aqui na descrição. E esse Whey, como eu falei, sempre vai bem nos testes, com muito pouca variação. Só teve uma vez que ele foi reprovado, porém por ter quase 50% a menos de carboidrato. O que seria até bom, né? Pro Whey Protein. Vamos agora pro teste de diluição e também de sabor do Whey da Growth de Cooks and Cream. Escolhi esses copos que são bem translúcidos, né? Pra vocês conseguirem ver direitinho. Vamos fazer um copo de leite e um copo de água pra vocês verem a diluição. Tô colocando aqui menos quantidade de líquido, né? E também vou colocar menos quantidade de Whey Protein. Até pra ficar mais fácil bater a colherzinha aqui. E lembrando que pra uma diluição melhor é recomendado uma coqueteira. Mas pro teste vamos utilizar aqui a colher, que pra ser bem sincero eu até costumo tomar também o Whey mais no copo, né? Mexendo com a colher. Então como vocês podem ver aqui, o leite até que dilui bem, só que fica esses pedacinhos, mas nada demais até que achei a diluição ok. E na água aqui ele dilui um pouco melhor. Então fica com menos pedacinhos. A diluição comparada com outros Whey's pra mim tá ok. Agora eu mostrando o copo pra vocês. Dá uma olhadinha como é que ele fica. Esse copo com leite. Esse daqui com água. E comenta aí abaixo qual Whey que você tomou que tem a melhor diluição. Partindo pro teste de sabor, vamos lá experimentar. Começando com o leite. Gostei do sabor. Pra ser bem sincero, eu esperava ser até um pouquinho pior, que normalmente eu não gosto de sabores tão artificiais assim. Como o Cookies and Cream é um sabor que tende a ser mais doce, né? Eu também prefiro sabores mais leves. Mas o Cookies and Cream aqui no leite tá aprovado. Bem gostoso. Tem alguns pedacinhos aqui também, como se fosse de biscoitinho. Gostei dessa sensação. Bora pra água agora. Na água, apesar de tá mais diluído, eu achei um pouquinho pior. Ficou mais aguado. Mas isso é gosto meu. Eu sempre acho no leite melhor. E normalmente na água, pra ter um sabor melhor, é até recomendado você colocar um pouquinho mais de Whey, pra ele ficar mais consistente. Mais uma vez, os pedacinhos aqui de Cookies, né? Bem gostoso. O sabor até que me surpreendeu, tá? Outra coisa bacana de falar também, é que tem várias opções de sabores. Então, desde banana, passando por beijinho, mousse de maracujá, sorvete de creme. Então, tem várias opções, que até a galera costuma utilizar bastante também, como sobremesa. E tem muita gente que pergunta, né? Qual é o melhor sabor do Whey da Growth? Porém, isso vai muito do gosto. Eu pedi de Cookies and Cream, porque o pessoal fala muito bem desse sabor, e eu resolvi testar, né? Experimentar ele. Então, como eu falei, é um sabor que tá aprovado. E outros que são muito comentados também, é o sorvete de creme, o de morango, que é bem tradicional, e eu normalmente peço de baunilha. Mas a próxima, eu tô querendo experimentar também o de leite em pó, que eu gosto mais de alguns sabores menos fortes, menos acentuados. Então, eu quero experimentar ele. Com relação ao perigo de ser falsificada, ou não, a dica é a seguinte, compre somente no site oficial da marca. A Growth justamente é conhecida por fazer essa ligação direta com o consumidor. Então, a minha dica é, não compre Growth sem ser no site da marca, beleza? Então, esse Whey realmente é um Whey de excelente custo-benefício, e eu vou deixar aqui pra você, o top 5 melhores e mais baratos Whey. E aqui, um vídeo te ensinando a escolher o melhor Whey pra você. Te vejo na próxima, valeu!